Música Em Heptaciolândia pode ter chegado ao fim o mistério em torno do desaparecimento de uma jovem de 20 anos A polícia suspeita que os restos mortais encontrados no lixão da cidade sejam dela Cristiane Prudente está desaparecida desde o final do mês de julho Na versão contada a polícia pelo gari Jonathan Ribeiro Rodrigues de 19 anos A jovem teria sido assassinada pelo namorado Luiz Carlos Ribeiro Rodrigues de 50 anos com três tiros A alçada provavelmente da jovem foi encontrada neste final de semana no lixão de Heptaciolândia A família aguarda a confirmação do Instituto Médico Legal para saber se os restos mortais realmente são de Cristiane Música Música